Música Sob o lanto de luz que da serra Desenhou um maravilhoso destino Tu surgiste a sorrir, minha terra Resultado do sonho divino Minha linda capital, doce negros És a joia mais rara que há Tudo em ti é amor, luz e vida Sede ativa do meu Paraná Nossa Senhora Aparecida Nos alparimos de proteção E abençoe a nossa vida E o que germina neste chão Adrianópolis, Adrianópolis Meu tesouro e bem querer Adrianópolis, Adrianópolis Sou teu filho e por ti vou viver Esse anel montanoso e imponente Verdadeiro traço de união É o simbolismo de um abraço permanente Nos ligando a um povo irmão Nosso respeito ao herói pioneiro Que confira e decisão Desbravou esse recanto brasileiro E nos deu esse amado rincão Nossa Senhora Aparecida Nos amparimos de proteção Nos amparimos de proteção Que abençoe a nossa vida E o que germina neste chão Adrianópolis, Adrianópolis Meu tesouro e bem querer Adrianópolis, Adrianópolis Sou teu filho e por ti vou viver A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.